Esse Maio né, Maio, do Maio do McDonald's né, do filme do Maio desse ano né, mas foi coleção de dezembro do ano passado né, ele veio nesse carro né, Maio Card, que ele, eu não sei se ele usa no filme né, eu acho que ele usa no filme, que eu não assisti o filme, mas eu vi o trailer, e é interessante né, que, interessante né, que essa coleção do McDonald's muito, fez, ela, ele, ele, legal que ele trouxe a coleção do Maio, mas meio que tem funcionado muito a coleção, porque teve algumas repinturas e, e esse Card aqui do Maio, ele não anda né, isso que é ruim, as rodas não mexem então, e o Toad, e o Toad né, ele, esse já é um carro né, então isso que é ruim, isso que eu não entendi nada, então porque ele, eles fizeram ele como um carro né, fizeram ele, ele mesmo, o outro anda, e o Maio não anda, e o Maio não anda, ele não tem nenhuma articulação tá, é o Maio, o Maio tá aqui, a pintura dele, ali tem uma falinha né, aqui na, que é visível né, tem um botinho ali, mas é o chapéuzinho dele, a mãozinha dele, a mulher da quadra no volante, dá pra ver né, se é leão 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 né, aqui tem uma, uma coisa que nem, 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 não foi explicado, mas o Maio já lançou muito de Maio Card né, podia, só repintar né, igual aqui ó, eu acho que aqui ó, aqui tem em cima do Maio né, aqui ó, aqui acho que a gente tem colocado, acho que a gente tem colocado o adesivo, aqui tá sem adesivo né, aqui acho que a gente tem colocado algum adesivo, alguma coisa né, aqui tá só M, é, o Maio também dá, mas a pintura tá bem bonita né, uma coisa mais barata né, aqui ó, aqui ó, aqui ó, tá bom, 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 tá bom Tchau.